O Ratatouille! Olha o Ratatouille! Mais um matador de ratos! Só ratos presos! Olha o caderno! Olha os ratinhos aqui! Entrada gratuita! Ainda temos que provar aqui a tomar os bolinhos que também são famosos! Olha lá onde a gente teve! Sim! Deve ser para fazer obras! Muito bem! O Ratatouille! O Ratatouille! O Ratatouille! E o Ratatouille! E o Ratatouille! Já foi para cima! Já foi para cima o Ratatouille! E vai ele, e vai ele no Ratatouille, oi, eles estarão, vai ali no Ratatouille Mais um matador de ratos, é isto, mais uma faizou também, apanhou estas peixes todas, pessoal aqui de Paris Há praga de precevejos, também tem precevejos aqui também E tem tudo, spray para gatos, para cobras, olha lá Lá para estar tudo e pombos, spray para tudo e mais alguma coisa Olha, e temos aqui, olha lá Olha lá São ratos presos Olha aqui, elas são bocadas às duas Aqui que apanhados de Ratatouille E o Ratos, tem que apanhados de minhas luzes, é? Tem que apanhados, não é Ratos Ratos capturados em wheels, em 1925 Olha, um caderno, é que os ratinhos aqui Olha, que ali está com o meu queijinho, é tipo Ratatouille É esperto É, tem burbletas, também faz o preço de burbletas 82 euros, tem qualquer acesso, ela deve ser boa 120 euros de exposores, dentro e tal Onyx A região merda, vale tanto, 95 euros 95 euros de casamento A gente vai com tantos, lá no monte É lá só que vale E aí Para fazer uma roupa, também está acalada Para fazer uma roupa, também está acalada Para fazer aqui a capazinha E aí está ali o rato aí a coisa, velocidade de 1929, ali o meu rato maloiza. Claro, já está bozinhas, e vários tipos de armadilhas. E está logo ao lado daquilo dos docinhos, está do nosso lado e do nosso do outro, e é este aqui. Destruição de animais nocivos, deve ser nocivos talvez, está desde 1872, mas foi fundada, esta casa. Está para trás que o rato já não disse que faria isso aí. Ah, não era para aí. Aí temos aqui borboletas, pois, de vez em quando muda o desenho aqui disto. Agora tem borboletas. Aqui a fachada toda coberta de borboletas. Aqui a fachada de borboletas. A fachada é a fachada. É chinesa. É chinesa. É a fachada. É a fachada. É a fachada. Vamos passar a volta para bem mais perto. Obrigada. Já não tinha passado. Sim, é sim. É a fachada. É entrada gratuita. É? É, está a querer, entrada gratuita da 1 mais 20. Para fazer o quê? é uma coisa de artistas calhar é uma coisa de artistas talvez e com os boletos Luís Penorado é de ser artistas e que é Puzzles é comandários não sei que 22 euros este aqui é jogos é jogos profecias não sei que é o Mcnall's meio todo florido aqui com bolos ali o Mcnall's um bocado esquisito lá vamos para onde? Benjamin é como chama isto aqui Benjamin Benjamin beija a ti beija onde quiseres brontes brontes o pessoal das bicicletas é malina aqui café 3 euros coca-cola 6 euros digestivos 10 euros é o que é um bar é viver à grande e à francesa vim me agarrarjar uma bota Paris baguettes olha às vezes tem a dizer baguettes Paris vamos lá ver ali vamos lá ver ali perto da baguettes de Paris vamos lá ver ali perto da baguettes de Paris pão e maçã ok que deve ser para fazer obras se calhar deve ser para fazer obras se calhar deve ser os criatóis que vai queres ali para fazer temporariamente também estar ali não ser temporários para fazer obras e não há uma coisa grande assim como uma prática aqueles todos está aqui muita coisa em obras Disneylândia, Paris Paris, Torre Eiffel já temos a cama já foi só puxar para a frente a Lucília está feliz já está ali a cerveja dela daqui da Cro... Cronim a Lucília já está ali de fazer feição o que é que achas aqui disto? é peixe Lucília o que é que achas aqui da comida? a pena é não ter grelhados meteu grelhados? e o sopinha como é que estava tu sopinha? que olha igual mas esta aqui no Brasil não é? 40... 41... 42... 1,30 estás a ver? a tu o que é que aconteceu Lucília? pagá 2 horas pirou uma casa venho potei com a vela higiénica amarelo, couro de laranja couro de rosa, preto, azul Batista anda todas as altinhas anda todas as altinhas? olha lá vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui dele quem quiser deixar de tomar venha para aqui morar olha, de tomar e de comer ai, tão fofo aqui tão fofinho, olha como é que tiveste com o papo Francisco? é, papo Francisco, é marivão e a sua amiga que é? é de se nós conhece lá ali conhece lá ali? mas até é calor olha aí tantos cadeados aí, fica lá até mas tu gostas das alturas olha lá para baixo eu estou andando para baixo mas deste lado é que é melhor tem um buraco ganando olha as pretas lá o fundo até Lucília que é a caixa do passeio está muito frio, muito a vento está frio, muito a vento está frio, muito a vento já está a chover olha para ali, você vai para a máquina depois fica mal, vá a faça deus tchau Paris, vai Marcel Paulo, Lúcia bem-venuto à Veneza encontremos no Sarah estamos por Marrocos desde a serra renovada por Londres no Gibraltar e na Ilha Terceira nas Berlengas olha aí até a próxima ou Transcrição e Legendas Pedro Negri